Por maioria de votos, a terceira turma do STJ decidiu que o simples fato do consumidor possuir negativação nos cadastros de inadimplentes não justifica a recusa da operadora na contratação de plano de saúde. Uma consumidora ajuizou a ação contra a operadora de saúde após a adesão ao plano ter sido negada em virtude da existência de negativação nos cadastros restritivos por débito anterior ao pedido de contratação. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a operadora efetuasse a contratação do plano. No recurso ao STJ, a operadora alegou que a recusa tinha o objetivo de evitar a inadimplência presumida da contratante. A empresa também sustentou não haver impedimento legal à recusa de contratação com pessoas que estejam negativadas. No STJ, a maioria do colegiado acompanhou o voto do ministro Moura Ribeiro, que entendeu não ser justo que o simples temor de futura em certa inadimplência seja suficiente para negar a adesão ao plano. Moura Ribeiro também lembrou que a prestação dos serviços pode ser interrompida se não houver o pagamento correspondente e que negar o direito à contratação de serviços essenciais por esse motivo constitui afronta a dignidade da pessoa, além de ser incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.